O hot chute soltou? Peguei, peguei, mano Não Soltou, soltou O cara tá com uma posição boa, encaixada Não, pô, o telefone tocou Soltou O telefone tocou Não é meu problema, né, Dizão? O telefone tocou, ele vai encaixando Rapaz, a Fabiola não vai até no treino esquivou, moda É chão de balandragem Não Fala galera, seja bem-vindo a mais um Verdun Visita E hoje vai ser com meu grande amigo e vizinho Lioto Machida Galera, já vamos começar já com uma polêmica Camisa do Lioto aqui, que tem várias legais Pra pedir a camisa que não tem noção Foi um parto Uma camisa pra gravar, pra fazer propaganda pra ele O pai disse, tu não tem uma, tu não sei o que Pô, Lioto, uma camisa Já dei alguma Não, eu quero a 9 e tal Então galera, vamos começar o Verdun Visita A gente tá bem feliz com o canal Foi o maior sucesso o vídeo com o Royce O Verdun Que é o, não, o Verdun nada É o churrasco e papo furado E tem o Verdun Visita e tem o Lifestyle também Então vamos fazer o segundo A gente fez a primeira visita com o Romulo Barral E esse segundo aí com o Lioto A gente tá bem feliz Aproveitando que a gente deu um treininho aqui E vamos começar com o começo Como é que foi, né Lioto, desde pequeno Dá uma resumida da história pro teu pai Como é que foi E depois dessa transição aí de vir morar pros Estados Unidos Não, eu, na verdade, desde garoto A gente nasceu praticamente dentro da academia Porque a gente morava em cima e a academia era embaixo Então eu com 4 anos já comecei brincando Não era nada sério A gente já teve contato com as artes marciais E aí meu pai nunca foi Ficava naquele morde a sopa Nunca pressionava muito Mas também, sabe, não deixava afogar muito Se a gente quisesse fazer outro esporte A gente deixava E assim foi A gente competindo com 8, 9 anos E com 13 anos eu ganhei a faixa preta Com 13? Com 13 anos eu ganhei a faixa preta de karatê Mas eu treinava Nem estando na rua, na rua bagunçando Sendo expulso das escolas Porto Alegre Porto Alegre 13 anos 13 anos eu fui faixa preta Faixa preta de karatê E aí competia bastante E quando eu tinha 15 anos Começou o jiu-jitsu em Belém do Pará Na verdade o jiu-jitsu nasceu em Belém Mas depois sumiu E depois de muito tempo voltou Ah, mas vai dizer que sabe a história do conde Falou que vai dizer que teu pai já está com o conde Não, o Mitsumaeda, o conde Koma Depois saiu o ponto e saiu pro outro Esse é o outro vizinho Não, mas assim Então o jiu-jitsu voltou a Belém Através do Carlos Caju Que é um jornalista Junto com o professor Alexei Cruz Que é aluno do Della Riva Então eles trouxeram o jiu-jitsu Pra Belém E começou a divulgar novamente o jiu-jitsu E aí colocaram na nossa academia O Alexei foi dar aula junto com o Caju Na nossa academia Que era a maior referência do Pará Eram eles Eu comecei a treinar jiu-jitsu Comecei a praticar também junto com o karatê Nunca parei Mas nesse meio termo também Eu participei de campanha de sumô Porque a colônia japonesa é muito forte Lá no Pará Então eu sempre tinha campeonato de sumô E eu tive essa experiência De competir dentro de sumô também Então sempre foi assim Quanto tempo em sumô? Quanto tempo? Não, sumô assim Na verdade Era duas vezes por ano Tinha campeonato Então a gente se reunia naquele mês E treinava E depois esquecia E no outro mês Daqui a cinco, seis meses Outro campeonato A gente se reunia de novo Não era o Marte Marcial Que a gente treinava A regra é muito simples Você só tem que ficar em pé Não pode tocar joelho Nem braço Nem nada Só pode tocar os pés Mas no Brasil No Brasil No Brasil Tudo no Brasil É sumô amador Não é o sumô profissional do Japão E aí quando eu tinha 15 anos Aquela coisa do Royce Grace No UFC E tudo O pessoal do Jiu Jitsu Que trazia esses vídeos Era fita cassete ainda Eu assistia aquilo Poxa, eu gostei Eu queria fazer aquilo um dia Mas não sabia como Nem quando Só sabia que tinha que treinar Uma variedade de artes marciais Então eu treinava sumô Quando tinha campeonato Treinava Jiu Jitsu sempre Treinava Karatê Karatê sempre ali Sempre Karatê competindo Lutando Sempre participando Treinava um pouquinho de boxe também Treinava um pouquinho de Muay Thai Com o professor Luciano Que é de Belém Ulisses Pereira lá de Belém também Que foi técnico da seleção brasileira E sempre treinava junto E aí Quando foi Dos 15 aos 20 Eu conquistei vários títulos Dentro do Karatê Fiz algumas competições Submissions também Competi no sumô Fui vice campeão brasileiro Até 115 quilos Pra quem não sabe O Lioto Foi o único cara Que ele fez a dieta ao contrário Todo mundo faz dieta Pra emagrecer Ele fez a dieta pra engordar Não foi pra... A quantos quilos chegou? Cheguei até 103, 104 quilos Ah não Esse cara era muito mais Não Tá louco Não tô com 115 Não tô nesse calibre não Nesse calibre Tem que dar uma baixadinha Vou fazer o jejum intermitente Fiz um dia Não consegui Tá aí Aí depois começou a competir Aí comecei a competir E sempre esperando aquela oportunidade de um dia poder lutar MMA MMA Que era o meu sonho na verdade Mas eu competia Fui pro Campeonato Mundial de Karatê Cheguei nas finais Mas não fui campeão Cheguei até terceiro lugar no outro campeonato na Polônia E aí com 21 anos E aí com 21 anos eu tava terminando a faculdade de educação física Que ele E aí com o Inoc Não Essa é a gente que vai ter que contar agora Se tu não contar eu conto É aquele Era uma E a energia Conta a energia A energia Rapaz Eu desci do ringue Achando que tava tudo certo Digo Pô ganhei Meu irmão Me dei bem Me dei bem Olha Quase eu rodo no primeiro tapa Só que ele deu três Pá Pá Depois de saber se vai mostrar A gente vai botar na edição Aqui é tudo na edição Rapaz Aqui é tudo com o Kleber Edição Tapa na cara Tapa na cara Aí ali Mas tu gostou Não gostou Mas aquilo é uma lenda Entendi Que o Inoc Muito tempo atrás Um garoto de 15 anos Não queria estudar Não queria trabalhar E o pai chegou com o Inoc E falou Inoc Dá um jeito no meu filho Ele falou Só tem um jeito Vou dar um tapa na cara dele Aí pá Deu o tapa E esse menino Teve sucesso Ganhou dinheiro Trabalhou Aí ficou aquela lenda Então funcionou com a gente Funcionou Eu também tomei o tapão na cara Você tomou também? Também Porque eu me lembro Que ele foi no Rio Visitar uma academia Ah Eu lembro Eu lembro Eu lembro O Benezé Braga Lembra o Benezé Braga Eu cheguei a lutar com ele Também o Benezé Braga Ele Pô Se eu não quero tomar tapa na cara Tá louco Não gosta desse negócio aí Entra na fila Que tu vai lutar no praia Que tu vai lutar no Japão Aí eu entrei na fila Tomi um tapão E aí o Benezé O Benezé já tomou umas 3 vezes na fila Lutou bastante Lutou várias vezes também Mas o Benezé entrava toda hora Tomava no tapão E entrava de novo Mas essa do Enoque Agora vamos dar uma resumida Sobre como a gente se conheceu Claro Eu já conheci o Lioto Através da luta De ver o Lioto representando o Karatê muito bem Que sempre manteve a tradição do Karatê Representando o MMA A primeira vez que a gente teve um contato direto mesmo Foi no Jungle Fight Primeiro Jungle Fight 1 Do Vali Desmaiu Que foi na Amazônia Hotel Ariaú Hotel Ariaú Que nem existe mais Que faliu Foi abandonado Faliu E praxe de Manaus Até o hotel Que era no meio do mato 2 horas de barco Todos lutadores juntos A gente chegou lá E aí Mas foi muito legal A experiência Muito legal Jacaré Não sei o que O Enoque chegou No dia do evento Ele chegou nadando Chegou nadando E tem uma lenda Que é legal de falar Que tem o peixe Como é que é o nome do peixe? Piranha Não é piranha O peixe Como é que é? Pirarucu Não, não é esse aqui É um que entra na uretra Ah, é o... Eu sei qual Aqui pode falar pra... Não, né? O canal é meu Aí na uretra Ele entra na uretra E pra tirar Quando tu tenta tirar ele Ele abre uma... Alguma coisa assim Uns espinhos pra fora Tipo uma farpa Aí tem que abrir o querido Que nem salsichão Pra tirar o peixe Não, falando sério mesmo Não é brincadeira Dá uma pesquisada lá Google Eu não me lembro do peixe É... É o peixe Como é que é? É um que entra na uretra Eu não sei se... Eu não sei se... O nó que entrou tão rápido Saiu tão rápido da água Que a gente entrou no rei Moíba Não sei se entrou... Entrou no lugar errado Não, de sunguinha Estava de sunguinha Foi muito engraçado O cara é um showman mesmo É... Chegou nadando Imagina Jacaré no tudo, né? Daí teve um evento A gente se conheceu A gente lutou no mesmo evento Tu lutou contra o... O Stephon Bona O Stephon Bona Deu um pauzão no cara Eu lutei contra o Napão Que foi a primeira voadora Que eu dei na vida Ela chamou na voadora Com os dois pegs Não consegui dar entrevista Ganhei, mas a entrevista O joinha Vem me entrevistar Só um pouquinho Comecei a vomitar Zero Preparação física Zero Gordão Todo fora de forma O Valide me ligou Eu tava na Espanha Quer lutar Eu falei Eu quero lutar E fui, né? Me deu dois mil reais na época Tá louco Mas foi legal Ele me deu cinco Te deu cinco? Liga pra ele Ô Valide E aí? Cinco e dois por quê? Entendeu? Mas foi um evento legal Muito legal Aí também teve mais uma Que eu fui cortar o cabelo Ah, vou cortar o cabelo Ficar decente A máquina da mulher No hotel Tava sem fio Tu não tem Arranca, né? Arrancava, arrancava Eu falei Corta tudo Pode vir como tu Careca Bota na edição Bota na edição Eu vi, eu vi 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 O cara lutou também Contra o macaco Também Teve essa luta Que eu me lembro Que o Jacare também Tomou um Tomou Perdeu a luta Tomou um tapão O ninóquio Depois foi Foi brincadeira Aí depois Dali a gente teve um contato Não teve muito A gente já saiu na Tatame Ou na Grace Magazine Na Tatame Que saiu junto lá E aí depois A gente não se viu mais É porque Destino diferente Cada um morava Eu morava Eu morava nos Estados Unidos Naquela época Fui lutar no Brasil Depois fui morar no Japão Um pouco Depois voltei pro Brasil A gente tava na Espanha Sim, eu tava na Espanha já Eu morava na Espanha E aí depois disso A gente se cruzava nos eventos Quantos Django Fight tu lutou? Dois Eu também dois Eu lutei o um e o dois Eu lutei o um e o seis E agora ele tá em cento e pouco já Parece, né? Impressionante mesmo A gente tá old Tá passando O tempo tá passando E aí quando viu E a decisão Vamos diretamente Depois dali Qual os eventos que tu lutou E por que tu preparou nos Estados Unidos? Aí assim Eu lutei o Django Fight Eu lutei o evento do Enoch Depois lutei o Enoch e Bombayé E realmente abriu portas o Django Fight mesmo Pra mim também Abriu portas Depois do Django Fight Eu fui direto pro Pride Eu não Eu não conseguia Eu fiquei lutando Alguns eu lutei o K1 Alguns eventos O K1 Hero Aqueles eventos menores Quer dizer, grandes Mas no Japão, né? E aí depois eu assinei Com os Estados Unidos WFA Um evento Que tava começando E aí o evento quebrou E o UFC comprou os contratos E aí eu fui pro UFC Já em 2007 Eu também? Eu também 2007? Isso 2007, é E aí foi isso Mas aí tu já tava Não tava aqui ainda Ou tu já tava aqui? Não Aí eu já tava morando No Brasil, em Belém Treinando lá A galera quer saber A decisão Por que vem morar nos Estados Unidos Qual é que é a decisão? Foi tu? Foi a Fabiola? Como é que foi a situação? Eu já tinha Já tinha sido campeão Já tinha perdido o cinturão Então eu tava num alto Tava flutuando Subindo, descendo E a gente falou assim A gente pensou junto E decidiu que eu tinha que mudar Tinha que fazer alguma coisa diferente Então a minha ideia foi Não, eu vou embora pros Estados Unidos Que eu acho que lá é um mercado Que dá pra suprir a gente Em termos de material humano Treinamento, estrutura E realmente é verdade Que a gente sabe disso Realmente é verdade mesmo E é valorizado É valorizado E no Brasil a dificuldade é muito grande Pros atletas Mesmo que você tá no alto nível Você quer encontrar um sparring Não é tão fácil Você quer encontrar material É difícil Tem que mandar Tudo isso É uma poção de coisas Um conjunto Um conjunto Então em 2012 Eu ia lutar com o Ryan Bader E aí eu decidi fazer essa mudança Digo, não Eu vou mudar pros Estados Unidos Vim pra cá Fiquei aqui 3 meses Em fazer o camp Mas já com a cabeça De querer ficar mesmo Aí lutei com o Ryan Bader Ganhei E resolvi ficar Me legalizei Tirei todos os meus vistos Fui ficando E a família já tava aqui não? Veio todo mundo junto Eu me lembro que a gente se viu Em algum lugar Não mesmo aonde Que eu cheguei na tua casa Lembra que na tua casa Aqui em Redondo Só que lá no norte Lá no apartamento pequeno Era em Hermosa Beach Até a Fabíola abriu a porta Você olhou assim Foi, foi Quem é esse maloqueiro aí? Foi, foi Fechou a porta Nem convidou pra entrar Mas nada a ver Hoje em dia Então resumindo essa parte também Que a gente hoje em dia Pra te ver Vamos precisar umas coisas A gente se conheceu lá atrás Isso foi em 2001 ou 2000? 2003, desculpa É 2013 É que eu sou muito ruim de data Mas daí Hoje em dia Pra alguns que não sabem A gente é vizinho de porta De assim ó De cinco casas diferentes Eu moro do lado Mais rico da rua Entendeu? As casas mais caras E ele mora do outro lado da rua Até a internet A minha é por Como é que é? Por baixo É por baixo A internet dele é por cima É ótica É fibra ótica A minha ainda é por cima Mas daí na real Quem me indicou a casa Pra comprar a casa Foi o Lioto e a Fabiola Só que tinha uma Foi engraçado Porque tinha duas Uma na frente De frente E uma assim Quase pro lado Aí eu falei Não Essa já tá vendida Eu disse Aqui na frente não Imagina todos os dias Ele ia gritar lá Da sacanagem Não dá Vai pra cinco ali E hoje em dia É muito engraçado Porque quando eu tô em casa Alguma coisa Ele sabe se eu mexi o carro Ou não mexi o carro No momento Tu não saiu de casa Tu não viu que o carro tá parado Lá no mesmo lugar Ele olha pra ver Se tá no mesmo lugar Eu passo na frente Aí eu já tenho todo Já sei todo o esquema da casa Entendeu? A cortina tá fechada A luz tá apagada Depressão Depressão O cara tá com depressão Entendeu? Aí eu olho o pneu Pra ver se mexeu Aí eu dou uma ligada E aí? Vizinho Como é que tá aí? Não tô aqui dentro Epa, tu tá com depressão? Ele me liga da rua ali Parado Eu tô só aqui Só olhando pela fresta Não, não, não Tô doente E é engraçado Aqui em South Bay A gente mora Eu, o Lioto O Anderson O Royce O Anderson mora um pouquinho Mas parece que tem mais dinheiro O Royce tá na mesma rua Que a gente Um pouquinho na rua de trás Que é Palos Verdes O Rickson Mestre Jacaré da Aliança O Ed O Ed Que é o Manager O Joinha Mora em Hermosa Então tá tudo meio que Nesse canto Sem combinar Sem combinar Que é um lugar muito bom de morar A área é muito boa A área é muito boa Até que pintou essa oportunidade Da minha decisão De querer fazer um camp aqui Fiz o camp contra o Ryan Bader E fiquei E tô aqui até hoje Já vai fazer oito anos Agora em maio Que eu tô aqui Só oito anos? Eu tô onze É, tu veio antes Eu vim antes Tá certo Eu vim antes Eu tô há onze anos já É verdade É verdade E aí agora Por exemplo Essa academia Que a gente tá agora Aqui na Machida Karate Como é que foi Essa ideia De quem foi a ideia Você sempre quis ter Ou foi assim Não, a gente sempre quis Mostrar Tudo que a gente aprendeu Através do meu pai Meus irmãos E quem a gente treinava em Belém A gente queria trazer pra cá Pra expandir pro mundo Pra mostrar um pouquinho Do nosso trabalho também E aí essa ideia Sempre tava na minha cabeça Então pintou a oportunidade De fazer academia Três anos atrás E aí eu disse Vamos fazer academia E o Shinzo Que é meu sócio aqui também Junto eu Minha esposa O Shinzo Ele faz parte aqui Da sociedade Quem não sabe O Shinzo é o irmão do Lioto O irmão mais velho Do Lioto Que é dos nossos Legal também É engraçado Que a gente tá brincando Assim porque o Lioto Já me conhece Então eu falo muito rápido Então ontem Uma brincadeira Que o Lioto dá risada E o Shinzo fica Não entendi Ele fica Ele é muito japonês O Shinzo É muito sério Mas o meu tempo Ele é tranquilo E a gente decidiu Fazer academia Com o nosso sistema Com o sistema Tudo que a gente aprendeu Também na parte Do Jiu Jitsu Junto com O pessoal do Della Riva Com a família Grace Com todo mundo Com a nossa experiência Desenvolver também As técnicas de defesa pessoal Que sempre existiu Dentro do Karatê Dentro do A arte marcial Dentro do Muay Thai Dentro de todas Todas as artes marciais Tinha arte de defesa pessoal Mas com o negócio Da competição Foi esquecido E a gente resolveu Trazer de volta Tudo isso Então o nosso Kimono É um pouco diferente Porque a gente quis A proposta é Votar a origem Mostrar um pouco Desse lado mais marcial Então o nosso currículo É baseado em cima disso Então a gente trabalha assim Então e também É Uma machida Karatê Todo mundo conhece Porque realmente o Lyoto É uma coisa se dá bem Se dá bem ou não Sim Teve um momento assim Que é normal Sabe que a gente pratica Várias artes marciais Que a gente precisa disso Que a nossa modalidade Que é o MMA Exige isso Então teve um momento Sim que eu pensei Poxa Acho que eu tenho que mudar Um pouquinho Tenho que treinar outra coisa Na verdade tudo é bom Boxe é bom Muay Thai é bom Karatê é bom Tai Kendo é bom Tudo é bom Depende de como você treina Como você aplica Eu penso igual Só que você tem que ter Uma linha pra seguir Entendeu Porque você não pode Na minha visão Sabe Você misturar muito Ou você treina mais Karatê Ou você treina mais Muay Thai Ou mais Kickbox Porque são Tudo tem soco reto Tudo tem chute frontal Mas a maneira de aplicar É um pouquinho diferente A distância Às vezes é um pouco diferente Mas todo mundo Tem as suas qualidades E eu tava um pouco híbrido Vamos dizer assim Meio metade Karatê Metade Sabe Boxe Um pouquinho de Kickbox Um pouquinho de Muay Thai Que é bom no geral Mas às vezes você perde A sua essência Então eu perdi um pouquinho Resolvi voltar mais Entendeu E resultado não É imediato o resultado Não Assim Lógico né A gente ganha Perde faz parte Mas assim Você sente mais confiança Noquilo que você acredita Que é desde pequeno Minha origem é desde pequeno Em cima disso Mas assim Como eu disse Eu acho que tudo é importante Eu respeito todas as artes marciais Porque eu treino também Muay Thai Boxe Treino tudo isso Pra entender Como meu adversário Pode me atacar Como meu adversário Pode Me ameaçar Então eu acho que Aí tem Então tem A próxima lua Por exemplo Aí tu vai lá E estuda o cara Ver o que o cara faz Tudo certinho Porque antigamente A gente não fazia isso A gente ia no coração mesmo Jungle Fight 1 Jungle Fight 1 É voador Eu lembro que eu disse Pobo voador É do jeito que vai É a fila do cinema O Renzo que dizia A fila do cinema O Renzo Gracie dizia isso Aí meu irmão O cara mexeu com a tua mulher Tu vai querer estudar o cara Meu irmão Tira a camisa Bora pro pau Então por exemplo Agora que Eu tô bem feliz Podendo fazer Esse primeiro Verdun Visita Contigo Né 2020 E qual foi a tua Luta especial Essa luta Eu sei que tem várias Mas essa aqui Pra mim foi a A minha foi a do cinturão Contra o rachá Porque assim Eu vinha na minha ascendência Vinha subindo Ganhando Ganhando E aquela luta Foi perfeita Quanto a gente teve que fazer Pra lutar pelo cinturão? Tive que fazer Seis lutas Depois eu fui pra sétima Pra lutar pelo cinturão Mas assim Foi uma luta Que eu treinei bastante Me dediquei O rachá tava invicto Eu também tava invicto Então Ia ser o duelo de invicto ali Quem vencesse Eu tava muito afiado E aí eu Consegui vencer Com um knockout Foi lindo Foi muito legal Eu me tornei campeão Então aquela luta Como a tia foi por mim Imagem, imagem, imagem Vou ver aqui Tudo aqui Leve eu botei mais Vamos tomar um processo Mais azar Bota só pra ir assim Bota uma foto Bota uma foto Eu me lembro Que eu e meu irmão Eu e o Felipe A gente ficou analisando O teu movimento Quando tu saiu pra trás Deu um passo E BAM Mas foi assim O jeito que ele caiu A maneira que foi A emoção Que tu lagou depois Dando a entrevista Dando aquela mensagem Manda mensagem pra galera Acredito nos teus sonhos Aí eu falei Eu cheguei até me arrepiado Que foi muito legal Realmente foi um momento Muito especial Não só pra ti Mas pro Brasil inteiro Pra mim foi muito Muito importante E a gente sabe Que a gente luta Então assim Quando a gente consegue O nosso objetivo Consegue o que a gente quer Não é só pra gente É pra toda uma comunidade Mostrar também O nosso exemplo Que a gente Ninguém veio de cima Todo mundo veio Com dificuldade Ralando pra chegar lá E a gente Muitas vezes Ninguém quer Acreditava na gente A gente foi lá E conseguiu Então isso é muito legal Assim como Tu ganhou do Fedor A luta com o Velasco Também Que foi uma luta Que pra todo mundo Marcou O pessoal Não, o Velasco é o bicho Foi lá e Derrubou ele Com uma facilidade Como eu sempre falo Naquela luta Tu ganhou o cara Em cima No meio No meio Que é no Wrestle E no chão Todos os quesitos Ele vinha trocar Em cima Tomava Ele vinha pro clinch Tomava Ele foi pro chão E não tem segredo Ah, qual é o segredo? Não tem segredo O negócio é treinar Se dedicar A disciplina Não tem outra Ah, tem um segredo Não tem O negócio Tem A dedicação Que é a parte mais difícil Que é o treinamento A hora da luta A gente tá assim Pô Que bom O pior é A melhor parte Já passou o treino E o antes Como é que é o antes O antes tá louco E o investimento E tá louco Aquela vez eu gastei Mais ou menos Uns 50 mil dólares Pra levar toda a equipe Pro México E tudo isso aí Tá, então Eu queria agradecer também Claro ao Lioto É muito legal De estar fazendo isso aí Contigo A Verdun Visita Pero Tem o Pero Tem o quadro Que eu inventei Entendeu? Eu inventei O primeiro Verdun Visita Foi com o Romulo E o segundo vai ser contigo E tem o quadro Hashtag Cude Cachorro Entendeu? Cude Cachorro Pra quem Ou por alguma situação Pra alguma Qualquer coisa Então não precisa ser alguém Eu sei que tu quer falar de alguém Não, não Não, não Mas com alguma situação Que tu quiser Hashtag Cude Cachorro Pra quem? Olha, assim Eu vou botar a hashtag Cude Cachorro É como eu vim do Assim Eu fui muito ensinado Isso desde garoto Eu acho que o caráter Sabe? O caráter da pessoa Então Dentro do lema do Karatê Tem, né A formação do cara Esforçar Para a formação Do seu caráter Isso significa o que? O caráter A hombridade do cara A palavra São coisas que a gente Com a modernidade Com o dia a dia Muitas vezes a gente esquece disso E a gente Foi muito ensinado Desde garoto Pelo meu pai Que a palavra É muito importante Na vida do homem É só o que a gente tem Então a gente só tem O nosso nome Tudo o resto vai embora Dinheiro Carro Tudo a gente também vai embora Mas a palavra O seu nome Que ficou ali Com o que você falou Com as suas atitudes É que marca Então acho que o caráter do homem É cu de cachorro Para o cara que é mau caráter Então é hashtag Cu de cachorro Para o cara que é mau caráter Então repete de novo Fala toda a frase Hashtag Cu de cachorro Para o cara que é mau caráter Boa Galera Fique ligado Queria agradecer mais uma vez Obrigado Liot Que sabe muito Foi legal o bate-papo Olha Mostra o treino lá Calma aí É importante galera Inscrever no canal Para manter isso aqui Ative o sininho Entendeu? Tem que fazer Eu sou youtuber agora Deixa um comento Comenta Entendeu? Faz aí Então a gente vai mostrar O treino também de hoje Eu falei que ia fazer Primeiro O bate-papo Depois do treino Para a gente não estar Com cara de cansado A gente está velho A cara de cansado Vai estar igual Mas treinou primeiro Depois a gente resolveu Fazer o bate-papo Aqui com o Lioto Então galera Faça isso por favor Inscreva-se lá Que foi o maior sucesso Do Royce E agora vai vir O Verdun Visita Com o Lioto Machida Valeu Isso aqui não está no currículo Isso é uma intervenção nova É Vai pegar Vai pegar Pra que a gente está no currículo Vai第三 E aí Aqui 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 Aqui